Bom dia família, bom dia para geral, sem exceção de A a Z galera, aí ó, vamos fazer uma pescariazinha hoje, caipira, eu, Léo, a Ita da pescaria feminina e o Léo da pescaria pesca fisgiprosa, aí viemos para o laguinho hoje, bem fechado, muito mato, vamos procurar um lugar onde tem uma poça d'água aqui para a gente ver se a gente pega uma tilápiazinha aqui, certo aí, o lago está aí, igual eu já mostrei nos outros vídeos, tudo fechado, não dá para pescar, tem um pouquinho de água aqui ó, mas tem muita tilápia aí debaixo dessa gigoga, mas vamos lá, estamos com cuidado por causa da tal da cobra que tem aqui, a molecada fala o que tem, tá aí, passei aqui agora na comunidade, o pessoal falou com muito cuidado com essa cobra, então a gente já tentou pegar o moleque aqui, o moleque vem para cá tomar banho, meu irmão, aí, já sabe né, vai por aqui com o Léo e a Ita, já está aí na frente, ficar para trás não que, é eles lá, ficar para trás não que eu sei lá, eu estou desprevenido, só estou com a varinha aqui, se essa filha da puta aparecer aqui, aí é aquilo, aí eu vou virar afinado, eu não quero não, bora, chegando aí ó, até que está limpo aqui a chegada né Léo? é, eu pensei que ia estar, outro dia eu vi que estava fechadão, meteram foi isso aí ó aí, galera, espaço que nós temos aí, que ainda existe aí ó, tá maneiro ó, tilápiazinha aqui, muito cascudo, camboja né, igual o pessoal fala ó, tá cheio, oi? a cobra, aonde? está maluco isso? só o rabo, só o rabo qual é a Ita? estou falando sério, cobra, grandona meu pai eterno, cuidado aí gente eu vou embora hein família, aqui tinha jacaré, eram três lagos, tinha jacaré aqui a gente vinha aqui, eles desciam aqui, pulavam para dentro da água assim ó mas aí a rapaziada que gosta de comer jacaré né, começou a faltar armadilha, entregou tudo agora daí, o pessoal fala que ainda encontra uns aqui ainda mais ou menos assim de um metro no meio dessa argigoga, ainda tem ainda, mas agora tu não vê tanto igual quando fizeram esse lago aqui fizeram tinha muito, andava viés entrando para dentro da água show de bola, vamos lá Ita, o que que houve? ela passou para cá passou para cá? passou mas deve ser o filhote que é, disse que ela é grandona mas a que passou aqui era grandona vambora, vambora não cai pera aí Léo, pô tu é maluca joga Ita em cima da cobra e saiu voada olha para tu ver que não é mentira minha olha para o rastro ali aquilo ali é rastro de formiga não é pô, o tamanho da cobra que passou aqui misericórdia meu pai é terra vambora isso aí galera, aqui quando a gente vem tem que tomar um certo cuidado porque é desse jeito mesmo, não é brincadeira não uma galera vinha tomar banho com a molecada aqui eles até deram um tempo que disse que disse que a bicha anda com fome é uma bem grandona que tem aqui mas aí vindo de três pessoas assim, né aí descapa dois um vira refeição e os outros dois vazam aqui no caso é a Ita, tá ligado? que no caso aqui a Ita mais fraca a gente joga ela para cima da cobra e sai saindo hoje não viemos com inchada não viemos com nada hoje hoje nós estamos a meriva tem uns patos d'água ah, tá pulando para aquele lado de lá olhando falando aqui, nós estamos em três um vira refeição enquanto o dois corre mas vamos lá vamos chegar mais lá para trás tem uma sombrazinha vamos pegar uma tilápiazinha aqui o Léo fez umas iscas artificiais de pegar tilápia vai testá-las aqui hoje, né que aqui tem bastante tilápia vai fazer um teste aqui da uma aonde? se não tiver uma traída nessa água aí é sacanagem não tem não, Léo olha lá galera, tem só o cava-minhoca aqui mesmo tem inchada aí? eu acho que essa inchada aqui eu acho que o dono da inchada já rodou a cobra já rodou não será impossível, meu Deus cadê? a inchada tá aí? ah é, deixaram a inchada aqui sem sacanagem, a bichera é grande é, mas vamos ficar na atividade não tô brincando não, cara tô brincando com uma parada dessa então vai ficando para trás aí deixa essa cobra escolher direito fica para trás aí que essa cobra tá virada no satanás hoje pô, ainda dá para pescar bastante se o pessoal não estiver arrastando aqui de tarrafa, Léo, né ainda dá para dá para pescar legal aqui ainda, galera família, esse laguinho fica no Jardim Gramacho Duque de Caxias aqui no nosso bairro mesmo no antigo lixão aqui no Jardim Gramacho isso aqui é a área da Marinha, né, Léo? Marinha? é, a Marinha aí, galera, vamos ficar por aqui, ó daqui a pouco o sol vai bater aqui daqui a pouco o sol bate aqui nós vamos ter que ir em um lugarzinho para ele fazer uma sombra para poder ficar a gente fica aqui até ele ficar aqui quando ele começar a assar nós, nós vamos embora vamos lá, vamos preparar, ó arrumar um pedaço de pau e deixar por perto aqui, né, galera? aí, o pessoal catando minhoca pra caramba aí, ó e que essa essa chuva tá bem cheia o laguinho não é dele ficar aqui no nosso pé, não fica um pouquinho mais para ali mas vamos lá, vamos preparar, Léo tá com aquela isca artificial para fazer o teste hoje é o dia que... ah, moleque vai testar uma isca aqui, galera é a baratinha, como é que é? é, a famosa varejeira varejeira vai jogar e vai vir puxando se pegar tilápia pensa numa mutu vamos lá aí, família assim começa, ó arremessando e puxando aqui no laguinho, aí, ó tamanho dessa tilápiazinha tem maior, mais ou menos aí uns tem uns 15 centímetros aí muita, muita aí, ó olha lá, ó todo mundo só puxando é de boinha pode ficar jogar na beirada que elas estão por aqui, ó vamos lá deixa seu like e comenta, hein é no laguinho aqui no Jardim Gramacho, hein, família aí, ó só tem que ter cuidado é com a cobra a cobra aí, família encalhou de eu pegar uma que os albatróis tá lá, ó comendo ó, ó eu consegui pegar uma aqui, ó pequenininha, ó essas aqui que eles estão lá fazendo a festa olha lá, ó cada baixada é um freche olha lá, ó achou enquanto eu encher a barriga ele não vai embora aí eu acabei pegando uma bem pequenininha se eu soltar ela galera estamos aqui com um pouco de medo desse bicho cagar na nossa cabeça aqui, né, Léo? sério se o albatróis cagar na cabeça tu nunca mais pega um peixe Léo se o albatróis cagar na cabeça você nunca mais pega um peixe na tua vida olha aí como é que tem mútuo, ó olha aí ainda bem que eles estão terminando a refeição deles tá bem devagarzinho já, já tá indo embora olha lá, ó a cagada desse bicho aí é uma bomba tônica eu, hein pode ficar cabreiro com essa cobra e com esses albatróis cagando direto aí não dá não oi? a tiruru filmando pra frente ali agora ela foi ver o vídeo a cobra tava atrás dela cuidado aí aí família assim continua a gente toda hora puxando deixando pra filmar pra vocês a maiorzinha aí, ó bem rosadinha essa, bonita mostrando pra vocês aí deixa o like comenta e a pescaria nossa aqui do laguinho galera nós não leva entendeu? nós vem pra cá mesmo pra passar tempo ó, eu, Ita olha lá tomando um café entendeu? e puxando a tirapiazinha que nós gostaria muito de saber que tipo de tirapia é essa também que não cresce, né? nós já até fizemos outros vídeos aqui as pessoas falaram, né? Ita, o nome que fala? se lembra de algum nome? aí eu acho que esse é São Peter mas qual? São Peter São Peter não sei se vocês souberem alguma coisa fala aí a gente vem pra cá passar tempo aí, ó maravilha pega, pega jogando a boinha afundando e puxando mas aí quando a gente filma umas maiózinhas aí, ó olha tem gente que vem aqui joga tarrafa aqui e leva, tá? tem uma galera aqui que não refresca não aí, ó deixa eu soltar ela aqui valeu família? deixa o like comenta no laguinho Jardim Gramacho e Duque de Caxia rapaziada pra você que mora pra fora do Rio de Janeiro isso aqui é no Rio de Janeiro em Caxia ah, moleque vem, vem no laguinho vem pro laguinho vem pescar com a gente toda hora pega aí, ó aí família mais uma considerada aqui pro laguinho grande né, aí, ó show, né bonita aí mais uma um pouco rosada até a barriga um pouco um pouco rosa a ponta do rabo dela também, ó não sei se dá pra vocês verem esse é nosso divertimento quando não tem nada pra fazer a gente vem pro laguinho ó olha lá galera aí já tem uma molecada lá embaixo tomando banho pulando na água entendeu? tem um maluco um moleque que vem pra cá tomar banho tá lá embaixo pulando já na água e a cobra tá rodando por aí tá viu? uma lá no começo e uma aqui tem uma aqui tem uma aqui mas é cobra d'água essa aqui é o piolho da grandona que tem por aqui nós estamos na atividade ó o Léo tá ali com um pedaço de pau lá perto dele olha lá olha lá gente de verdade pode marcar aqui mesmo não sério o que? ainda bem que hoje tá aí o Léo e aí tá aí se a cobra se armar um vai um vai ficar de lancha tá doido aí família o Anzol não é tão pequeno agora dá pra vocês ver o de baixo aqui ó ó né tão pequeno mas olha o tamanho das pequenininhas que caem é muita tilápiazinha é muita também cabreiro aqui que tá fazendo um barulho aqui deixa eu soltar isso aqui que tô na atividade aqui aí ó galera elas gostam muito de minhoca aí ó olha lá a minhoca na boca com dois anzolzinhos embaixo outro em cima entendeu se nas costas dela essa tilápia ela é um pouco parecida com cará mas é tilápia esse nas costas dela isso fura a mão que é uma beleza a gente quer até filmar soltando aqui mas ela se bate meu irmão o sangue fura a mão na hora como é que leva como é que leva a família olha lá pertinho olha lá toda hora pega a família tá no rasinho viu pertinho aí ó eita tilapiazinha danada mais uma luz pescando tilapia bonita galera bonita vai voltar pra vida a gente não vai salvar o frito hoje não a gente não frita não a gente solta bora pescar tirar aqui da boca dela cuidadinho aí agora sim agora consegui aí aí família linda 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 aí ó show né sete lapas do laguinho agora sim vou mostrar a soltura aí ó bota ela aqui ó olha lá foi embora no raso galera bem pertinho aqui é só jogar a linha no meio desta boa aí ó que elas estão aí pega com facilidade aí ó olha aí essa é grandezinha viu aí show de bola hein laguinho é assim família toda hora aí ó galera aí tudo puxando peixe aí ó ó ó ó varinha empenando elas estão aí ó joga perto da gigogazinha elas vêm pega e corre lá pra debaixo eles tem que ficar na atividade pra poder não deixar elas entrar pro meio né se elas entrar agarra vamos lá se eu soltar essa aqui mais uma soltura aí família vou botar ela aqui que ela vai pular pra água ó aqui ela vai pra água vai neném vai sai ó foi embora hein é o Luiz pescando família deixa o seu like e comenta tô aqui no laguinho aí ó aqui é o quintal de casa só lazer galera sol tá dando moca não dá pra poder ficar mais entendeu temos umas duas horas e meia de pescaria aqui no laguinho estamos recolhendo estamos indo embora não é bom marcar também não que sabe como é que é né essa cobra tá rodando por aqui melhor nós saindo fora vamos indo devagarzinho aqui até a próxima aí qualquer dia a gente vai vir mais cedinho aqui pro laguinho a gente chegamos aqui já era nove horas o sol tá aqui não dá pra ficar não valeu família até a próxima aí alô Ita valeu vamos lá vamos embora que se essa fome da cobra apertar o que vamos lá galera vamos fazer a nossa caminhadazinha até a próxima aí família se essa cobra aparecer eu mostro pra vocês já acredito que ela assim que nós chegamos a Ita vi uma correndo caramba mas não é a braba que a braba acredito que ela não ia correr mas tá valendo família até a próxima de muitas que vem por aí é o Luiz Pescano deixa seu like e comenta vou indo por aqui qualquer coisa eu filmo essa cobra pra vocês ver se eu ver ela